E aí galera, aqui quem fala com vocês é o S, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stormfall pessoal E hoje galera, eu tô aqui ó, Floresta Negra, eu tô precisando de carvalho né, meu estoque tá baixo Tem menos de 200 carvalho, cara, bem menos, e a gente vai farmar um pouquinho aqui, tá? Tá? Fora isso, eu vou apresentar pra vocês aqui a minha mais nova arma lendária galera, vocês não fazem ideia de qual que é Eu queria deixar, antes de tudo galera, deixem aí nos comentários pessoal, qual arma vocês acham que são Não vejam o vídeo ainda, deixem nos comentários aí que eu quero ver quantos vão errar Porque, meu, essa arma é muito top galera, eu consegui ela aqui ó, na facção, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês aqui o hand dela em relação à mesma arma, só que em nível básico, tá? Eu tenho as duas, por privilégio aí né, e consegui Então vamos lá, a arma galera, é o cajado elemental galera, do mago Vulgo cajado do natal, pra quem é mais velho aí e tava nessa época sabe Esse é o cajado que a gente ganhou na época do natal, tá galera? E esse aqui é o que eu ganhei na facção pessoal Ele tem 100, eu acho, de ataque, deixa eu ver aqui 100 de ataque, é isso mesmo E meu, vamos ver ali, a velocidade dele é 0.8 E ele quebra a parede, o dano dele na parede é de 65 Beleza, o normal dele galera ó, ele tem 68 de ataque 50 de quebrar a parede e a velocidade é a mesma, tá? A gente vai ver aqui o que que isso influencia né Na hora do, do vamos ver ali, que a gente realmente precisa né Vamos descer aqui, vai, desce cara Beleza, eu vou colocar primeiro essa arminha aqui Pra não, pra gente não gastar o nosso cajado à toa né Muitos sabem aí que o cajado do natal ele é o, vamos dizer assim né A durabilidade dele é muito baixa Olha isso Esse aqui tem durabilidade de 760 E esse daqui, 10 vezes menor Nossa galera, esse ficou muito nítido Esse ficou muito nítido, 10 vezes menor galera Caramba meu, eu não pensava que ia ser essa diferença brutal Eita Vai Só que meu, ó, ei caramba Eu não me abaixei Sai fora Meu, a animação dele é top Eu vou tentar colocar no ângulo aqui Que dê pra vocês verem a animação dele acontecer Vamos trazer esse cachorrinho pra cá Ih, é mais do que eu esperava Aí Ó Gelo saindo do chão, cara Muito top Ae Opa, sapinho Não Ei Sai sapo Morreu Vai 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 Ae Vamos lá Deixa eu ver Onde é que tá os carvalhos aqui Opa, aqui tem um Aqui tem um Eu trouxe alguns machadinhos de ferro aqui pra gente poder conseguir pegar, né Se eu quisesse pegar ali também recursos, né Pô, seria legal se viesse em dobro Recurso em dobro, cara Tem algum jogo que eu jogava aí que era assim, né Tipo, você melhorava aí o machado e vinha recurso em dobro Eu não lembro qual jogo que era Eu acho que era Zone Z Era Zone Z Não lembro, cara Mas se eu não me engano era Vai Vai Mais um pouco Quanto melhor você ia melhorando Ia Dando mais recursos e tal Se eu não me engano era Zone Z, cara Eu não tô muito Porque faz tempo que eu não jogo Zone Z, né Tá aí, galera Um ótimo jogo de sobrevivência aí, ó Pra quem quiser se aventurar em novos jogos Fazer um passatempo, né, galera Porque nem sempre a gente tá Com disposição pra jogar Stormtro, né Mas Meu, eu atualmente tô jogando três jogos aí E tô gostando demais, galera É um ritmo frenético, tá Eu gasto aí em torno de Quatro, cinco, até sete horas Três horas por dia aí jogando Lógico Isso com intervalos, né, pessoal Eu vou Gravando aí Eu gravo um pouco Daí eu Jogo Daí eu vou pra minha empresa Daí A gente Faz mais Opa Faz algumas coisas em casa, né, galera Porque Eu também Sou casado aí Pra quem não sabe E Se eu não fizer as coisas aqui em casa Minha patroa me bate, né, velho Que é assim Não, brincadeira, galera Não me bate, não Ou será que sim Vamos lá Opa Ó o binho latindo ali, ó Eita Ele quer aparecer no vídeo, galera Mas hoje não Hoje ele tá trancado Do lado de fora, ó Vamos terminar de abrir aqui Esse bolzinho Acho que dá uma leve bugada Vai E foi Opa, óleo Hum Aí sim, hein Óleo é bom Opa Vai Ó, galera Se eu der o ataque Tando em pé Esse aqui não vai matar as aranhas, tá Mas vamos testar com o outro O outro com certeza Tem que matar, né, galera Eu Mais de 100 Ó Mata um lobo, cara Que tem 80 de vida E ele tem uma resistência boa O lobo, tá Acho que é 5 Ou 7 Se eu não me engano De resistência O lobo tem É defesa, né Eu chamo de resistência Mas é defesa Ó o sapo Caramba, cara Nem tá mexendo o cajadinho ali Ó, a vida no cajado Direito Top demais Esse cajado, cara Que isso A animação dele é top Se vocês verem aqui Eu vou entrar ali na Na mochila novamente Pra mostrar ele pra vocês Rodando o personagem Porque ele é muito top, cara Vai, termina de abrir aí Opa, tá Boa, beleza Bacana Vamos pegar aqui mais um pouco Ah, peguei tudo Vai Opa Vamos lá Ih, ó Um urso Mais uma Nossa Meu, é apelo demais, galera Aê, ó Símbolo Vamos ver como é que tá Minhas facções aqui, né Atualmente eu tô Nessa daqui, né Eu sou Leopardo Com uma Uma estrelinha ali só Vidente Hum, eu sou vidente, hein Nessa dos Arcanos E nessa daqui, galera Eu tô como um Marechal Marechal Quatro estrelas ali, ó Tô bem na foto aqui também Mas vamos, ó Ah, é Não falei, né O próximo prêmio dos Arcanos, galera É esse cajado, galera É o cajado que dá Sem de ataque, né Sem Cara É brutal É brutal demais Esses cajados Só perdem Pra aquele cajado Do bruxo, galera O cajado Do bruxo Elemental Do bruxo Aquele cajado É monstro, galera Aquele que tem as Três caveirinhas em cima Que eu mostrei lá No outro vídeo Aquele é monstro Demais, pessoal Aquele cajado É top, cara Nossa Muito bom mesmo Meu Vai, pauzinho Que demora, cara Tá vendo Galera, pra quem ainda não tá jogando Jogue em Winter Survival Meu Aquele jogo tá top demais, cara Não me cansa de falar isso Eu jogo ele muito, pessoal Opa Temos aqui um pergaminho Ó Aí Consegui completar a tarefa Queria mandar um salve aqui especial Pro meu amigo José Ele é um português aí Que a gente conversa bastante, né Queria mandar um salve aqui também Pro Everton Dias Tá Um inscrito aí do canal Ele também Comenta aí sempre que pode E eu gostaria de mandar um salve aqui Em especial pro Luiz Duarte Outro português aí também Que A gente sempre tá conversando Mantendo contato O cara joga demais, galera Ele já tá no meu nível aqui E ele começou bem depois de mim, tá, pessoal Só que o cara é muito focado no game Muito mesmo, galera E ele joga demais Ele tava no meu clã, né Agora ele teve que sair Por motivos pessoais e tal Mas já já ele tá voltando também Entra uma galera nervosa no meu clã lá Opa Cara A família Imperium é demais, galera Quem tiver a oportunidade de entrar Entre Porque É muito insano, galera A competição interna É legal demais, galera A gente fica fazendo uma bagunça Mas todo mundo lá Se gosta e tal A gente tira um sarro Mas é assim mesmo, pessoal Quando a gente tá ali jogando e tal A competição vai a mil Opa Vamos ver Opa Tem mais umas coisinhas aí Bacana Vamos matar o urso lá Eu quero matar o urso de dois hit Será que a gente consegue? Esses ursos geralmente Eles não têm defesa, né? Sai Sai, areia Sai Geralmente eles não têm defesa Então é pra matar de dois hit Ah, não Esse aqui tem Matei Opa Ah Ah, esse aqui é o outro modelo do urso Vamos lá Não tem mais aranha Então vamos aqui pro último baú Cara Esse cajadinho aqui também é top E ó Tá gastando bem pouco da vida dele Eu tô curtindo, cara Eu acho que eu vou usar ele mais vezes Será que dá pra gente testar? Ah Meu Vamos arrasar? Eu vou testar ele lá na floresta amaldiçoada E vocês vão conferir junto comigo Vamos abrir esse baú aqui E partir pra lá, né galera? Na verdade Vamos abrir o outro pequenininho aqui também Porque como a gente tá nessa onda de economia, né? Vamos lá Já tá acabando Mais cinco segundos Um, quatro Três Dois Opa Cadê? Aê moleque Galera Tamo no meio do evento aqui Deixa eu até ver Ó É a armadura do campeão A gente ainda não conseguiu fechar ela lendária Vamos ver aqui Já tem uns caras Fizeram uma boa pontuação aí Eu acho que eu tô um pouquinho mais pra baixo Olha Cara, bastante gente já conseguiu a meta aí A meta nossa aqui é 100k, tá galera? Ou seja, 18k, tá? Ou seja, 18k do clã já conseguiu essa meta Tem muitos aqui que até o final desse dia eu acredito que já vão conseguir E tem mais uma galerinha lá na retaguarda Mas esses aqui são Mas esses aqui são normais, tá pessoal? A gente sempre tem uma galera aí que tá um pouco mais focada Outros não Outros com problemas pessoais Outros trabalham E assim vai pessoal A gente tem que entender isso também Porque nem todo mundo tem aí Sete, oito horas do dia Pra ficar dedicando pro game Né? Então vamos lá Partiu floresta amaldiçoada Galera Aí já chegamos aqui Vamos descer, né? Opa, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês Olha a animação desse cajado, cara Olha a animação dele Muito top, cara Muito top mesmo Então vamos lá Já abaixar aqui Pode vir, galera Não vou deixar nenhuma Ó O meu objetivo aqui é não perder vida, tá galera? Não perder vida Vamos ver se a gente consegue Com esse cajado super top aqui Não perder nenhum ponto de vida Tá? Vamos ver se a gente consegue Vai ser difícil Porque tem alguns mortos vivos, né? Que eles vêm correndo Daí vai ser um pouco complicado Mas vamos ver se a gente Ó Ah, moleque Consegui, consegui Aê, meu Vai Cara Isso Mais um pouco Opa Meu Que cajada pelão, velho Ah, não Não é possível, mano Olha Tô fazendo a limpa, galera Eu não sei se vai dar pra gente Não perder vida Né? Mas vamos tentar Caramba, cara Geralmente tinha um Um grandão aqui Cadê ele? Geralmente ficava O aqui Opa Mais Opa, ali ó Quebra ossos, ó Vamos dar uma Correr Aí a gente dá mais uma Corre de novo Vai Aê, meu É assim que a gente vai matar Assim que a gente vai matar Pra poder Não tomar hit Vamos lá Assim que aparecer Opa Assim que aparecer os pontinhos vermelhos A gente já mata, né? Já vamos pegar esse baú aqui A gente vai fazer essa floresta aqui rapidão Depois eu vou voltar nela, né? E talvez eu pegue depois Eu preciso de veneno de aranha, galera No meu acabou lá Eu tô com 30 só Cara, não dá 30 não dá pra ficar com 30 só Porque Opa, opa Sai, sai Quase que eu vacilei, cara Quase que eu vacilei e perdi Ali O life, né? A gente quer passar sem perder vida Essa é a meta Vamos lá Caramba, cara Vai, vai Abre isso daí, meu Vamos ver Tá terminando Eu tô aqui com roupa bem básica, né? Porque Não precisa Eu tô com essas armas super top aí Então Podia vir até pelado aqui Mas é que eu venho com uma roupinha Pra poder O personagem ficar mais rápido, né? Opa Ó Aço Pergaminho Top Vamos lá Deixa eu ver Opa Ó, tem um carvalho aqui A gente já vai cortar ele Ih, caramba Cadê? Apareceu um vermelhinho aqui Valeu Ó, tem dois carvalhos aqui Beleza Mais um Vamos lá Beleza Vamos andando Deixa eu ver se pra cá não tem mais ninguém Opa Tem um morto-vivo ali Deixa eu ver se tem mais Não Beleza É isso aí Vai Ó, tem um baúzinho Ih, caramba Sai Sai Sai, aranha Sai fora, meu Cara, essa vai ser a região mais perigosa que a gente vai entrar, né? Porque ela é embaçada, hein, galera? Ela é complicadinha pra poder ir Porque tem muito morto-vivo aqui, né? Nessa região aqui Nossa, tá escuro Será que ficou de noite no jogo? Vamos lá Opa Beleza Ó, nós estamos pegando muita tábua Mais um Aê, moleque Vamos ver se a gente consegue matar eles com o cajadinho normal E abaixado Peraí Consegue Opa Quase que eu vacilei Peraí Aê, moleque Boa Tô pegando aqui Tô precisando de poção, galera Manda em poção pra mim aí, velho Deixa eu ver Cara Ah, não Tô com dois, não Muito obrigado Vamos tomar umas aqui E aí a gente vai Opa Tem mais ali Tem mais um Vamos lá Mais um Morreu Ih, agora é o Não, peraí Morto-vivo escuro ainda Agora é o grandão Grandão nós vamos pegar ele com o cajado top, né? Vamos ver se a gente Aí Consegui Corre Corre, mano Não Não Ele vai pegar a gente Nossa Cara Aí Vamos mais pra cá Tomar um pouco mais de distância, né? Pra poder correr, cara Porque dessa vez ele quase pegou a gente, cara Eu fiquei meio com medo ali Não de morrer Mas é que eu não quero perder vida Eu me propus aqui a matar todo mundo sem perder vida E a gente vai conseguir É o desafio Vamos lá Tem um aranha Deixa eu ver se tem mais alguém Deixa eu ver se tem mais alguém Não tem Rá, moleque Então vamos abrir os baús Na ordem de importância Vamos abrir primeiro esse, né? Ainda tem mais uns baús lá do outro lado, galera Eu sei que o vídeo tá ficando longo aí Mas Vamos nessa, pessoal Vamos nessa Deixa eu ver aqui Opa Ó Já pegamos aqui, ó 28 carvalho Essa brincadeira, né? A gente tá meio que Bem de boa aqui Vamos abrir o outro Aí vem um pergaminho Boa Calma aí Deixa eu colocar isso aqui Tomar esse Esse E já era Vamos abrir o outro Esse baú ali foi bem fraquinho, hein, galera? Nossa, foi bem fraquinho Eu espero que esse aqui seja melhor Pô Eu peguei um aço lá fora Aqui dentro Aqui era pra pegar um meteorito Entendeu? Pô Eu não vou me aventurar no segundo E nem no terceiro andar, né? Porque já faz tempo aqui A gente já tá há muito tempo É Eu poderia testar ele lá no Lorde, né, galera? O que vocês acham? Se vocês quiserem que eu teste esse cajado top aqui lá no Lorde Deixa aí nos comentários aí Que no próximo vídeo eu faço isso No próximo não, né? É Pode ser no próximo Pode ser no próximo vídeo A gente testando esse cajado ali No Lorde, galera Opa Ó, eu vou querer esse Esse paninho aqui Eu vou querer Deixa eu ver O que que eu posso tirar aqui Esse cara Eu tenho demais ele Amuleto vazio, galera Eu tenho Arrodo Não, mas peraí Ah, carne eu tô Carne eu tô gastando muito lá na minha base Seria bom deixar um Levar um pouco Não, depois eu faço É, não Não tem nada melhor pra levar Então vamos levar isso daí Vamos matar os do outro lado lá Pra poder finalizar o vídeo Ah, moleque Aí, ó Já vamos matar Opa Não, não, não Não, não Ah, vacilei, meu Vacilei Perdi vida Ah, não, véi Puta, meu Ah, não gostei, cara Não gostei Vacilei Coloquei o cajado Mais fraquinho aí E acabei me ferrando Olha Ah, agora já Já Paguei Ah, não gostei, não Não gostei Eu já Fiquei bolado, pessoal Fiquei Ah, não dá Puta, tá Fiz de tudo ali, véi Chegou no final Chegou no final Vacilei Putz Ah Ah, me perdoa, galera Eu fiquei bravo Fiquei bravo Sai fora Ah Ficou louco, cara Queria muito ter passado aqui, ó Sem tomar hit, meu Puta Dos grandão Eu não tomei Fui tomar no morto-vivo comum Ali, o escuro É morto-vivo escuro É que eles são rápidos Também Eu fui atirar no sapo Ele acabou vindo aí E a animação do cajado Ela é bem lenta, né Daí ele acabou me pegando Ah, dureza Vamos colocar algumas coisas No cavalo aqui Eu esqueci que eu tinha Esse recurso Aí, beleza Já liberou espaço pra caramba Não Ih, zoneou tudo ali Ah, não tem jeito Vamos terminar de abrir esse daqui Pra poder encerrar o vídeo Aí eu vou pegar os Os venenos de aranha Que eu peguei tudo aqui Também vou pegar as tabacarias Que é aqueles pacotinhos Que tem no morto-vivo Vou pegar umas essências Quem sabe aí, né Vou levar tudo que dá pra levar, galera Pá E sim Agora sim Vem um baú de respeito Entendeu Digno de uma FA Aí, ó Não vou levar você, não E é isso aí, galera Esse foi o loot, ó Vou tá mostrando pra vocês aqui, né Esse foi Nossa, cara Tem muita coisa Ficou uma zona a minha bolsa Ih Não vai ter jeito, não Ficou uma zona Mas é isso aí, galera Foi isso aqui que a gente acabou conseguindo Mais esses dois packs aqui, né Alguns martelos Que eu vou colocar ali no reparo Eita Já tem um lá Ih Ferrou É, galera Não vai ter muito o que fazer com esses martelos Mas é isso aí, pessoal Gostaria de agradecer o apoio de todos vocês Quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal, pessoal Deixa o seu like aí Vai tá ajudando demais A fortalecer o canal com isso Beleza? E nos vemos no próximo vídeo aí, galera Tchau, 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 tchau Tchau